Ai, só tem notícia ruim, notícia pesada. Trazer uma esperança aqui, uma notícia de... Uma atualização, na verdade, de uma notícia que a gente quer muito trazer, né, Sheila? Que seria a cura para o câncer. Que sonho poder trazer essa notícia. O Ministério da Saúde aqui do Brasil libera 100 milhões de reais para a pesquisa de desenvolvimento daquela terapia celular, a Cartecel. A técnica é promissora para a cura do câncer. O procedimento no sangue com as próprias células de defesa do paciente seriam modificadas em laboratório. O projeto está sendo tocado na Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A USP, né, é uma unidade da USP, da Universidade de São Paulo, no interior. E é um projeto em parceria com o Instituto Butantan. Tratamento custa mais de um milhão de reais e, segundo os pesquisadores, o objetivo é garantir que a população mais carente também tenha acesso, né, esses tratamentos mais modernos contra o câncer. O Cartecel ganhou notoriedade quando, no meio do ano, foi anunciada a cura do câncer metastático em um paciente que tinha sido já desenganado pelos médicos, né. O servidor público aposentado, Vamberto Luiz de Castro, de 62 anos, foi o primeiro brasileiro a receber essa terapia celular no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto.